Chegou a hora que eu mais gosto do espetáculo! Que vai, que vai, que vai! Aqui, aqui! Guarda ligeiro, guarda ligeiro! Amanhece, preciso ir! Meu caminho é sem dor, mas... Eu vou pra onde a estrada levar Cantador, só sei cantar O lua branco a maré De repente madrugou O lua branco a maré De repente madrugou Toda linda lua gelou Mãe Oxum se revelou O lua branco a maré De repente madrugou O lua branco a maré De repente madrugou Toda linda lua gelou Mãe Oxum se revelou Toda linda lua gelou Mãe Oxum se revelou Mãe Oxum se revelou Mãe Oxum Mãe Oxum Tente a maré Tente a maré Toda linda Toda linda Mãe Oxum Mãe Oxum Tente a maré De repente madrugou Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri